O Estadão publicou uma matéria dizendo que festas saudáveis são a nova opção em bufês infantil. A Melissa Costa tweetou Olha a cara do aniversariante! Imagina, cara! Fruta no palitinho! Come uma uva, menina! Seu aniversário! Quem precisa de brigadeiro, né? Mas deixa eu te falar... A vida da criança é difícil! A festa não precisa ser saudável, tá? A vida da criança tem que ser saudável. A festa pode ser aquele dia em que ele come brigadeiro. Só precisa fazer isso com a festa dele também. Uma uva, menina! Mas só depois do bolo! É só depois do bolo de alfafa. Aí o presente de aniversário. Toma aqui, moleque, essa carranca artesanal do Nordeste, tá? Aí socialmente consciente também. Não vamos comprar essas coisas americanas de plástico aí e derivar de petróleo, não. Toma aqui, ó. É artesanal. Mãe no seu quarto. Brinca de correr em volta dela. Que adulto vai sair de uma criança que não teve festa com brigadeiro? Você ficou com inveja do garoto? Hoje é meu aniversário. Um presente, o senhor. Não! Tem um vídeo daquele moleque que ganha banana. Ah, é? Ok, isso é pra você, ok? O que é isso? Abre aí! Isso! Aooooou! Hoje a gente tá continuando nos nossos preparativos de viagem. E hoje tem mais duas gravações. Zazercraft e Calango. Tem Lucas Lira e Caneda. Nossa, eu tenho que confirmar com o Lucas Lira. Eu tô esquecendo. O Caneda também! E o Caneda! E o Leon ainda não fez o nosso vídeo. Que tem que ser feito ainda. Não! Fica aí, festejando seu aniversário Eu tô com medo, tô com fome Quer uma uva? Só depois do bolo de alcoófato Cara, como esses moleques hoje em dia sofrem Aniversário saudável Fazer inveja pra essa garotada Na nossa época tinha cachorro quente, sabe? Embutido Bolinha de queijo Era frita, sabe? Era frita Eles não sabem o que é fritura, Nilce Essa geração de hoje Eu não sei o que acontece Porque esses pais comeram brigadeiro Tá todo mundo vivo e saudável Tá todo mundo vivo Se tá obeso agora, a culpa não é do brigadeiro Não, exatamente, Nilce A coxinha não tá acumulada ali Leon, você já comeu a coxinha? Já Você não gostava? A massa é boa O frango estraga Eu queria que a coxinha Sei que quando eu comia coxinha Eu queria que a coxinha fosse só a massa A massa da coxinha é muito boa Aí você chega no meio e tem aquele frango sem graça Não, faz mais massa Faz a bola daquele tamanho de massa de coxinha Sem recheio Não, sabe aquelas coxinhas gigantes? Sem nada É só a massa Eu quero só A massa da coxinha é boa Realmente, eu não entendo isso O pessoal fica todo preocupado Cheio de dedo com o filho A gente não teve isso Não, tá todo mundo vivo A gente tá aqui normal Tá, tudo bem que você não é uma pessoa muito boa pra dizer isso Nilce, Nilce Pode ficar com Deus É, peraí É, pode ser que a gente esteja enganado Não, desculpa Eu fui na minha própria casa Ofensa grave Será que se você tivesse comido uva no seu aniversário Você não teria acne rosácea? Nem problemas com a voz? Pior é você ser convidado pra uma festa dessa Você compra presente pra criança Presente pra criança é caro Você chega lá Existe Come esses petinhos de frutas Existe um acordo implícito entre pais de crianças que tão dando festa de criança E pessoas que vão a essa festa Os adultos O acordo implícito é o seguinte A gente vai dar presente pro seu filho A gente vai perder o nosso tempo indo na festa dele aguentando gritaria de criança Já gastamos o tempo e o dinheiro A única coisa que a gente espera de você É brigadeiro É brigadeiro, salgadinho e Coca-Cola É a única coisa São três Mas é uma coisa só na minha cabeça Se eu for na festa do seu filho eu gastar dinheiro pro presente Eu perder meu tempo e aguentar a gritaria de criança Eu quero ver Brigadeiro Salgadinho Coca-Cola Estamos entendidos? Obrigado Na nossa época tinha um salgadinho Que assim, olha como ele era feio Esquentava o óleo até o óleo borbulhar E aí você pegava e mergulhava no óleo E aí ela ficava crocante Você tirava, ela vinha pingando o óleo É que nem tupia veia Mas era gostoso Outra coisa boa que tinha na nossa época É bicicleta É uma coisa que às vezes você pode promover algum machucado Machucado é um negócio que acontece às vezes na sua pele Você abre a pele e sangra E aí dói um pouquinho Mas você guarda a cicatriz pra sua vida Ou eu tenho várias Tchau Tchau